Olá gente querida do coração verde amarelo, mais um jornal foco do Brasil, compromisso com a verdade. Contamos com o seu comentário, sua opinião, diga de qual lugar abençoado do Brasil ou do mundo, você assiste o jornal foco do Brasil e participe do chat ao vivo. O foco do Brasil é um jornal independente e só é possível por conta da sua audiência e apoio. Seja curtindo, compartilhando, se tornando membro do nosso canal, vocês que tornam o foco do Brasil uma realidade e queremos seguir todos os dias na sua companhia. Por isso é importante, veja se o sino de notificações está ativado para receber nossas atualizações diárias. Vamos agora às notícias desta edição. O presidente Jair Bolsonaro visitou a Guiana, acompanhando Bolsonaro, o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, o presidente da Petrobras, José Mauro Ferreira Coelho e o governador de Roraima, Antônio Denário. A viagem à Guiana teve como objetivo discutir com representantes da Guiana a participação da Petrobras na exploração de petróleo e gás na região. Guiana e também Suriname descobriram reservas de gás e petróleo equivalentes a 40% das atuais reservas brasileiras. Estamos indo para lá com a Petrobras para ela participar desse mercado. Teoricamente, a Petrobras poderá aumentar sua área de atuação no Brasil em 40%, disse o presidente Bolsonaro ainda antes da viagem. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, durante os encontros os presidentes discutiram temas prioritários da agenda bilateral, como comércio e investimentos, infraestrutura, energia e cooperação em defesa e segurança, além de questões das pautas regional e mundial. A viagem do presidente à Guiana deveria ter ocorrido em janeiro, mas foi cancelada por conta da morte da mãe do presidente Bolsonaro, Dona Olinda. Na capital, Bolsonaro se encontrou com o presidente da Guiana para discutir cooperação no setor de petróleo, participou de cerimônia de troca de atos internacionais e um almoço em homenagem ao presidente brasileiro, que foi oferecido pelo presidente do país. Foi uma reunião bastante produtiva. O meu estilo com o presidente da Guiana são muitos parecidos. Nós queremos a objetividade. Criar logo grupos de trabalho e as soluções começarem a aparecer. A Guiana, nossa vizinha, diretamente com o estado de Roraima, o que muito nos interessa, para darmos realmente o pontapé inicial. São os acordos de infraestrutura, para instrucermos nosso ministro dessa pasta, bem como o nosso governador de Roraima. Na questão de óleo e gás, temos uma gigante brasileira chamada Petrobras, que cada vez mais se torna uma realidade para cooperar com a Guiana. E, também, trouxemos para tal o nosso ministro das Minas e Energia, que debateu o assunto com muita profundidade. Na questão da agricultura, fomos até além. Na reunião reservada, falamos que o Brasil, em poucos anos, se tornará mais que autossuficiente. passará a exportar trigo para o mundo, inclusive com cultivo aqui no estado vizinho de Roraima, que é um caso que salta aos olhos, tendo em vista o clima. Mas a tecnologia desenvolvida pela nossa Embrapa já é uma realidade aqui no estado vizinho. E ultimamos, também, que empresários brasileiros estão interessados e investir na Guiana. Isso, obviamente, após a nossa visita, será potencializado. Então, a nossa passagem por aqui foi muito gratificante para os dois países e para os nossos povos. A Guiana tem um grande futuro pela frente, em especial pelo seu potencial de óleo e gás, bem como da maneira como o seu governo se relaciona com o nosso Brasil. Somos parceiros, tenho certeza que, brevemente, frutos serão colhidos dessa nossa passagem por aqui. Prezado presidente Ali, muito obrigado pela oportunidade e fiquei muito honrado em ser chamado por amigo. A recíproca é verdadeira. O senador Davi Alcolumbre deu um susto nesta sexta-feira. Ele sentiu fortes dores abdominais e então deu entrada em um hospital de Brasília reclamando das fortes dores e, por recomendação médica, e segundo nota divulgada pela assessoria do parlamentar, a transferência para um hospital em São Paulo foi recomendada, solicitada. Davi Alcolumbre, que tem 44 anos de idade, gente. E em São Paulo, um procedimento cirúrgico de emergência, não informado o motivo inicialmente. Os médicos prioritariamente tentaram abrandar a dor abdominal. Os últimos compromissos do senador Alcolumbre antes da crise de dor foram presidindo a sessão da CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, nesta semana, na última quarta-feira, dia 4, também na quinta, dia 5. Ele também estava, inclusive, na casa e participou da sessão solene do Congresso Nacional que promulgou a emenda constitucional que estabeleceu um piso salarial de dois salários mínimos a agentes comunitários de saúde e de combate às endemias. Mais uma decisão que promete dar o que falar. Olha, gente, atendendo um pedido do Partido Solidariedade em decisão cautelar, a Corte acatou o pedido da bancada federal amazonense do Solidariedade e suspendeu os decretos do presidente Jair Bolsonaro que reduziram em todo o país o imposto sobre produtos industrializados de produtos que recebem benefícios fiscais na Zona Franca de Manaus. No mês passado, Bolsonaro assinou um decreto que amplia a redução do IPI de 25% para 35%. A medida passou a valer no dia 1º de maio. Segundo o governo, o impacto previsto em consequência dessa medida é de R$ 15,2 bilhões na arrecadação deste ano, R$ 27,3 bilhões em 2023 e R$ 29,3 bilhões em 2024. Como se trata de um tributo chamado tecnicamente de extrafiscal destinado a regular o mercado, não são necessárias providências para compensar as perdas resultantes do corte no IPI conforme prevê a Lei de Responsabilidade Fiscal. O presidente Jair Bolsonaro classificou essa nova redução do IPI como um instrumento para manter os esforços de reindustrialização em território nacional por meio do incentivo à competitividade e geração de emprego e renda em todas as regiões. Porém, agora, pelo menos de forma cautelar, os decretos, as medidas, enfim, canceladas. As ações afirmam que os decretos violam a proteção dada pela Constituição à Zona Franca de Manaus e afetam empregos no Amazonas. Também dizem que podem levar à realocação de investimentos produtivos. O senador Omar Aziz e o vice-presidente da Câmara, Marcelo Ramos, inimigos declarados de Bolsonaro, celebraram a decisão, inclusive o Aziz, em rede social. Olha, gente, evidentemente, muito mais do que a preocupação de alguns elementos políticos do Amazonas com o povo do Estado é evitar que uma medida como a determinada pelo presidente da República alcançasse benefícios para todo o país, o povo brasileiro, em segundo lugar, aí no caso deles, não é? Em primeiro, atrapalhar medidas que possam ser positivas para o governo e para o país. Agora, essa medida cautelar não é mais uma vez uma intervenção no executivo brasileiro? Agora, gente, vimos que com o aumento dos combustíveis, estados brasileiros estão deitando e rolando em dinheiro com a arrecadação recorde graças ao imposto estadual ICMS, alíquota que vai de 25% até 31%, dependendo do Estado. Sabemos que o presidente Bolsonaro tem uma briga para tentar tornar esse imposto justo, essa questão justa do ICMS nos combustíveis, já que é ele o principal vilão no encarecimento do preço da gasolina, por exemplo, lá na bomba ao consumidor final. Mas os governadores não querem nada disso. Agora, nos próximos dias, haverá um novo capítulo na batalha entre o presidente Bolsonaro e os governadores em torno do preço dos combustíveis. É que a AGU, a Advocacia Geral da União, deve entrar na corte com a ação para questionar a cobrança de ICMS da gasolina, etanol e óleo diesel. Para o governo federal, os Estados estariam descumprindo lei aprovada pelo Congresso Nacional neste ano, que altera o cálculo de cobrança do tributo. O questionamento é que os Estados, na avaliação do Palácio do Planalto, estariam usando o pico do valor do combustível nos últimos cinco anos, o que eleva o preço dos combustíveis. A lei aprovada no Congresso, no entanto, determina que os Estados deverão regulamentar a criação de uma alíquota única de ICMS sobre os combustíveis no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária, CONFAS. Além disso, o texto prevê a mudança no modelo da alíquota de um porcentual sobre o valor para um valor fixo sobre o litro. Como regra de transição, deveria ser feita uma média dos últimos 60 meses de cobrança do ICMS. Mas o CONFAS estabeleceu como alíquota única o valor de R$ 1,006 e que cada Estado pode conceder um benefício fiscal para reduzir a cobrança. O problema é que esse valor de acima de R$ 1,00 é o patamar mais elevado do tributo. Uma gravação do programa Do Ratinho precisou ser interrompida após uma briga entre as irmãs sertanejas Simone e Simária. Até um áudio entre Simone e Simária vazou do Aincrenca e o barraco entre elas. As cantoras foram convidadas da atração para cantar músicas do novo trabalho e acabaram discutindo instantes antes de interpretar uma das novas canções. Na discussão Simone chamou a atenção de Simária pela voz rouca dela e tentou impedi-la de se apresentar. A irmã não gostou e bateu o pé. No desenrolar da situação instantes antes de iniciar a música Simária resolveu interromper a banda. Só um minuto segura a banda aí. Aconteceu uma coisa muito doida aqui agora muito doida e eu preciso compartilhar aqui com vocês. Vou procurar a melhor forma. Eu estou rouca dor de garganta garganta doendo trabalhando muito eu cuido da parte administrativa inteira da banda fora isso eu tenho dois filhos eu estava orando e pedindo para Deus me dar para me dar voz para eu cantar e fazer a minha interpretação disse ela. Agora Simone Mendes também abriu o jogo depois disso sobre o depois que o áudio vazou falou sobre a discussão com Simária nos bastidores do programa do Ratinho a cantora explicou que sabe conviver com as diferenças entre ela e a parceira e revelou que as duas não vão se separar por conta da briga. Circula nas redes sociais um vídeo da presidente do PT Glaze Hoffman admitindo sentir vontade de dar um tapa em uma cidadã que protestou contra ela e Lula em um hotel na capital paulista. Chegou a ver isso, hein? O caso ocorreu quando a petista e o presidenciável chegavam ao local para participar de um evento. Na ocasião uma mulher gritou Lula nunca mais e a deputada federal não se conteve e reagiu porque você não vai embora saia retrucou Glaze a manifestante não demonstrou intimidação e estendeu a crítica à presidente do PT acrescentando você também nunca mais Glaze retornou alguns passos e afirmou sentir vontade de agredir a mulher com um tapa dá vontade de ir lá e dar um tapa declarou a presidente do PT conforme informações de membros do partido repassadas ao colunista Igor Gadelha do portal Metrópolis o evento em questão ocorreu este ano ele foi organizado para que o pessoal oficializasse seu apoio à candidatura de Lula à presidência A rede social de troca de mensagens instantâneas WhatsApp que pertence à meta antiga Facebook publicou em seu blog oficial que algumas mudanças anunciadas no mês passado já estão disponíveis na versão atualizada do aplicativo entre as novidades a possibilidade de enviar arquivos de até 2 GB protegidos por criptografia de ponta a ponta anteriormente apenas arquivos de até 100 MB podiam ser enviados ou recebidos com a ferramenta WhatsApp também informou que a ampliação de grupos para até 512 usuários e a função comunidades não serão disponibilizadas no momento no mercado brasileiro e a decisão promete dar o que falar de acordo com a empresa a justificativa é a estratégia de longo prazo para o Brasil que não está entre os mercados prioritários para a novidade isso para não dizer nada que o motivo mesmo são as eleições 2022 e quem já não teve que percorrer 500 600 km até uma capital um maior centro para fazer uma reconsulta médica por exemplo que dura uns 15 minutos por aí e mais nada agora isso pode mudar não só em reconsulta mas na consulta propriamente ou na apresentação de exames é que o Conselho Federal de Medicina divulgou as normas que regulamentam a telemedicina no país ou seja a prestação de serviços médicos mediados por tecnologias de comunicação a norma foi publicada no Diário Oficial da União e já está vigente a resolução estabelece que a telemedicina é o exercício da medicina mediado por tecnologias digitais de informação e de comunicação para fins de assistência educação pesquisa prevenção de doenças e lesões gestão e promoção de saúde de acordo com o CFM a norma assegura ao médico devidamente inscrito nos conselhos regionais de medicina a autonomia de decidir se utiliza ou recusa a telemedicina indicando o atendimento presencial sempre que entender que seja necessário essa autonomia está limitada aos princípios da beneficência e não maleficência do paciente e em consonância com os preceitos éticos e legais segundo a resolução o atendimento à distância poderá ser realizado por meio de sete diferentes modalidades teleconsulta consulta médica não presencial teleinterconsulta quando há troca de informações e opiniões entre médicos com ou sem a presença do paciente para auxílio diagnóstico ou terapêutico telediagnóstico emissão de laudo ou parecer de exames por meio de gráficos imagens e dados enviados pela internet telecirurgia quando o procedimento é feito por um robô manipulado por um médico que está em outro local televigilância ato realizado sob coordenação indicação orientação e supervisão de parâmetros de saúde ou doença por meio de avaliação clínica ou aquisição direta de imagens sinais e dados de equipamentos ou dispositivos agregados ou implantáveis nos pacientes teletriagem realizada por um médico para avaliação dos sintomas do paciente à distância para regulação ambulatorial hospitalar bem gente parabéns ao conselho por essa medida regulamentando não é agora esperamos também o bom senso dos médicos não é também dos consultórios clínicas e até de hospitais para que mantenham justo os preços das consultas quando em a distância já que há alguns aí que veem a vantagem do paciente em não precisar de deslocamento uma vantagem logística e cobram a mais no valor da consulta pela internet isso chama-se exploração claro que não acontece com todos mas tem muitos por aí que fazem esse tipo dá para fazer por telemedicina mas o preço é outro às vezes até o dobro tipo o anel que quando o governo terminou com a cobrança extra na energia elétrica o anel autorizou o aumento das companhias em alguns estados anulando a redução de valor que poderia acontecer para o consumidor final então justo sejam justos neste caso o empresário Afrânio Barreira dono da rede de restaurantes Coco Bambu você viu aí a repercussão ele rebateu o pré-candidato à presidência Ciro Gomes depois de ser chamado de vagabundo o pedetista Ciro Gomes xingou o empresário durante uma entrevista nessa semana quando falava sobre comércio ambulante e aí então disse a exploração por empresários inescrupulosos sonegadores de impostos que estão aqui em Fortaleza fazendo política bolsonarista esse vagabundo do Coco Bambu tem 50 restaurantes no Brasil e no mundo cada um deles tem uma razão social diferente para não pagar imposto para estar no super simples por isso que são tudo bolsonaristas porque é tudo marginal disse Ciro agredindo verbalmente o empresário a rede de restaurantes e também os apoiadores do presidente Bolsonaro em resposta o empresário o empresário Afrânio Barreira disse que Ciro não falou uma única verdade caluniou difamou e injuriou todos os sócios do Coco Bambu que pagaram em 2021 mais de 100 milhões de reais em impostos segundo ainda uma nota divulgada não há nenhum restaurante da rede no Simples Nacional e ainda a nota do empresário acrescenta ainda ele difama e calunia o Coco Bambu falando de sonegação o Coco Bambu principalmente no Ceará é ostensivamente fiscalizado há muitos anos nunca existiu sonegação fiscal no Coco Bambu crescemos organicamente durante 30 anos através do trabalho deu nos dedos de Ciro Gomes o empresário uma comitiva do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento iniciou uma missão para Jordânia Egito e Marrocos o grupo se reunirá com representantes de empresas privadas e de governos desses três países para tratar sobre o fornecimento de fertilizantes e a ampliação de investimentos no Brasil na Jordânia o principal tema será o fornecimento de fertilizantes a base de potássio no Egito o foco os nitrogenados e em Marrocos os fosfatados o retorno da comitiva ao Brasil está previsto para o dia 14 de maio a agenda na Jordânia prevê reuniões com diretorias de importantes empresas produtoras de potássio também estão previstas reuniões do ministro brasileiro da agricultura pecuária e abastecimento Marcos Montes com o ministro da área da Jordânia e com o ministro da indústria comércio e abastecimento daquele país depois a delegação segue para o Cairo no Egito onde além de encontros haverá participação no fórum Brasil-Egito oportunidades no comércio bilateral promovido pela Câmara de Comércio Árabe Brasil também estão previstas reuniões com representantes do setor de fertilizantes e de proteína animal já no Marrocos além de encontros uma visita a uma usina estatal que atualmente a maior fornecedora de fósforo para o Brasil Marrocos é o segundo maior produtor mundial de fertilizantes fosfatados responsável por cerca de 17% da produção global em 2021 o Brasil importou mais de 1,6 bilhão de dólares em fertilizantes do Marrocos Minha mãe e eu temos uma ligação profunda devido a nossa misteriosa habilidade para nos comunicarmos silenciosamente uma com a outra 14 anos atrás eu estava morando no estado de Indiana a 1.300 quilômetros de distância da minha mãe minha confidente minha melhor amiga uma manhã enquanto estava no estado silencioso de contemplação senti subitamente a necessidade urgente de telefonar para a mamãe e perguntar se estava tudo bem a princípio hesitei já que minha mãe dava aulas para a quarta série primária telefonar-lhe às 7 e 15 da manhã poderia interromper sua rotina e fazer com que se atrasasse para o trabalho mas algo me compeliu a ir em frente e telefonar conversamos durante 3 minutos e ela me assegurou que estava sã e salva porém mais tarde naquele dia o telefone tocou era a mamãe dizendo que meu telefonema matutino provavelmente lhe salvar a vida se ela tivesse saído de casa 3 minutos mais cedo provavelmente se veria envolvida num acidente interestadual que matara várias pessoas e ferira outras tantas oito anos atrás descobri que estava grávida de meu primeiro filho a data prevista para o nascimento era 15 de março eu disse ao médico que era cedo demais a data teria que cair entre 25 de março e 13 de abril pois até era quando minha mãe tinha férias e páscoa na escola e é claro que eu a queria comigo o médico ainda insistiu que a data prevista era em meados de março eu apenas sorri meu bebê chegou no dia 30 de março mamãe chegou no dia 31 6 anos atrás eu estava grávida novamente agora o médico falou que a data prevista era para final de março eu disse que teria que ser mais cedo desta vez porque você adivinhou as séries de mamãe eram no começo de março tanto o médico quanto eu sorrimos bem novo filho chegando no dia 8 de março dois anos e meio atrás mamãe estava lutando contra um câncer com o tempo ela perdeu a energia o apetite a habilidade de falar após um fim de semana com ela na Carolina do Norte eu tinha que me preparar para voar de volta para o meio oeste dos Estados Unidos ajoelhei-me ao lado da cama de mamãe e peguei a mão dela mamãe se eu puder você quer que eu volte seus olhos se arregalaram enquanto ela tentava concordar com a cabeça seu estado era frágil demais dois dias depois recebi um telefonema de meu padrasto minha mãe estava morrendo membros da família estavam reunidos para os ritos finais eles me colocaram no viva voz para ouvir o serviço religioso naquela noite tentei ao máximo mandar meu adeus para mamãe através dos quilômetros que nos separavam na manhã seguinte porém o telefone tocou mamãe ainda estava viva mas em coma e esperava-se que morresse a qualquer minuto mamãe não morreu nem naquele dia nem no dia seguinte nem no outro todas as manhãs eu recebia o mesmo telefonema ela podia morrer a qualquer minuto mas não morria e todos os dias minha dor e minha tristeza eram expostas depois de quatro semanas finalmente entendi mamãe ainda estava me esperando ela me comunicara que gostaria que eu voltasse se pudesse eu não tinha podido antes mas agora podia fiz as reservas imediatamente por volta das 17 horas daquela tarde eu estava deitada na cama com os braços em volta dela ela ainda estava em coma mas eu sussurrei estou aqui mamãe você já pode ir obrigada por esperar você já pode ir mamãe ela morreu apenas algumas horas depois acho que quando uma ligação é tão profunda e poderosa vive para sempre em algum lugar muito além das palavras e é de uma beleza indescritível com toda a agonia de minha perda eu não trocaria a beleza e o poder dessa ligação por nada um grande amor o amor de mãe com seus filhos pense nisso e assim chegamos ao final de mais uma edição do jornal foco no Brasil não esqueça da importância de ter você curtindo compartilhando se tornando membro do nosso canal vocês que tornam o foco do Brasil uma realidade e queremos seguir todos os dias na sua companhia gratidão pela sua atenção e que Deus abençoe a você e a sua família e a sua família